Ouvir no céu uma canção Que me tocou o coração Uma melodia tão divina E eu segui aquela trilha Pra ver onde a estrela brilha E cantar com todos, aleluia Aleluia, aleluia A canção faz um louvor Falar de fé, falar de dor O amor que cura com poesia A canção fala por nós Eleva a Deus a nossa voz O coração que chora de alegria Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ó meu amigo, meu irmão Leva contigo esta canção Deus escreveu pra ti a profecia Aleluia, aleluia E se a tristeza vier assim Antes do dia ter fim Abre o livro da fé onde anuncia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A canção fala por nós Ó meu amigo, meu irmão Leva contigo esta canção Deus escreveu pra ti a profecia E se a tristeza vier assim Antes do dia ter fim Abre o livro da fé onde anuncia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia